Defensores públicos que atuam nas comarcas do interior pediram apoio da Assembleia Legislativa no sentido de aprovar a proposta de emenda Constituição nº 10, com as emendas 21 e 23, que tratam de orçamento e investimentos para a instituição. No ano de 2016, nós totalizamos 300 mil atendimentos. Isso significa 300 mil pessoas que foram atendidas e que receberam a assistência devida do Estado. Porque a Defensoria Pública existe para poder atender aquelas pessoas carentes. A reunião foi com o presidente do Legislativo, deputado Eduardo Botelho, e os deputados Wagner Ramos e José Domingos, relator da comissão especial que analisa a PEC. Ao receber a reivindicação, o deputado Eduardo Botelho disse que mesmo diante das dificuldades financeiras do Executivo, é preciso priorizar a Defensoria Pública, pelo trabalho que é feito junto às comunidades mais carentes do Estado. O presidente do Legislativo disse ainda que os deputados estão cientes de que é necessário aprovar a proposta e, assim, assegurar recursos que vão melhor atender as demandas da Defensoria Pública. Fizemos uma emenda na PEC aqui para que possa dar garantia de que o trabalho da Defensoria vai continuar firme, forte e com garantia de que possa ter uma melhoria junto com a melhoria da arrecadação. E, por isso, nós colocávamos uma emenda na PEC destinando parte do excesso de arrecadação para a Defensoria. E essa reunião com os defensores foi muito importante, a vinda deles, mostrar a situação que está e nós também mostrarmos o serviço que nós estamos fazendo aqui dentro da Assembleia para eles. A falta de recursos para investimentos e custeio são os principais problemas enfrentados pelos defensores no interior, motivo que levou ao fechamento de 15 núcleos no interior desde o segundo semestre. O teor de uma das PECs corrige esse problema ao garantir a transferência de 5% do excesso de arrecadação do Estado para investimentos nas Defensorias. O defensor público da comarca de Poconé, João Vicente Nunes Leal, revela que várias unidades trabalham até mesmo abaixo do limite das condições mínimas de infraestrutura. A estrutura da Defensoria Pública vive das concessões feitas pelo Poder Judiciário, pelos poderes constituídos locais, principalmente pelas prefeituras, que entendem a necessidade de manter um núcleo aberto. Mas não é o suficiente. Núcleos faltando cadeira, faltando mesa, faltando água, faltando energia, faltando pessoas que movimentem a estrutura interna do núcleo para atender. Eu costumo dizer que a minha felicidade não se dá pelo número de atendimentos que eu faço, e sim a tristeza que eu tenho por não atender todos que procuram a Defensoria Pública, no meu caso, na cidade de Poconé. Hoje, o orçamento da Defensoria é de pouco mais de 119 milhões de reais. O ideal seria de pelo menos 200 milhões de reais. O ideal seria de pelo menos 200 milhões de reais.